A pergunta é como eu comecei com o baile, como eu conheci o baile, então eu sou da Alemanha, em 2002, a Corte de Corte está no Brasil, Brasil ganhou, Alemanha ganhou o final, fiz a especial de visitar finalmente amigos do Brasil que moram na Alemanha, e gostei tanto que o especial de estudar para o Brasil, por causa da conhecimento do meu nome é muito legal, vou dizer a minha ex-mulher, porque já sou tratado pela segunda vez, por causa da mulher, por causa do que eu gostei da vida, por causa da música brasileira, na verdade, na Alemanha toquei em uma banda, é uma mistura de Hecke com Pagoste, com Pagoste, que faz muita coisa ali, é que com Pagoste é meio esquisito, mas eu gostei muito lá, só fiz a decisão de ganhar dinheiro para conseguir ficar feito mesmo no Brasil, e eu quis conhecer mais a música brasileira, e eu gostei muito do Samba e Porta Nova, das músicas que são mais mudadas, porque eu sou do Samba e Porta Nova, e se tem que estar lá em Minas Gerais, Porta Nova, Samba, se tem que estar entre Duas, Maroni, e eu me inscreva e se inscreva no Brasil mesmo, mas eu vou ter Minas Gerais por conta disso, eu sou pequeno, com algum tempo, com esse mais entender também, o Samba que existe em Minas Gerais, que eu sou muito forte, por exemplo, Tonino Rota, que eu acho que funciona por exemplo, do mundo, e comecei a tentar misturar, empreender tanto a bota sobre a quantidade de fórums, mas que também eram com mais de 200, já na pública elétrica, para aumentar. E experimentei mais de nada a conta dos espíritos ali nas cidades e divulgar como uma artística. O meu objetivo foi mesmo de chegar na mídia, o meu objetivo na verdade para divulgar que nem todo o alemão é um robô, porque eu vi o serviço na mídia do Brasil, na divulgação do povo alemão. Eu achei também para o fato que 10, 300 brasileiros são de vivência a nós, muitos que lhes tragam a divulgação, e então eu falei, eu não consegui chegar até a mídia. Eu só tinha uma camisa só para o Rio de Janeiro dos Estados Unidos. Então, se você iria melhor, então, é menos difícil fazer isso. Quando a gente escuta, se tem vez que cantar a um canto de padeiro, você entra dentro de um canto de samba, na portena, na espada, e chama de campanha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Claro, eu estava na porta de sede, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tinha sorte. Eu fiz a digital para o punk porque eu pensei na maneira que eu ouvi o punk de alguma forma mais sensacional. Eu acho que, em vez, para os brasileiros, precisava a mesma forma de amostragem como o seu punk, mas, para o estrangeiro, tem outra certa. O gringo também está não muito bem-vindo, eu acho que. Então, eu comecei a espaciar as primeiras produções, peguei lá os contínuos, repartei W-W-W, essa nova construção com o punk. E também fotos de algumas mulheres, as gerentes do Lisboa. O que eu acho que eu acho que eu acho que é um do вроде fluorescente do Lisboa. Não tem nada do caso. A primeira coisa é o do amigo, mas, aí. Sim, eu sou nacionalista dos dentes de um jantar. Ele passou a ver, para que a pessoa virou o pau e quando chegará, já lhe dá uma desqueção. A galera está pirando esse brinco de doidão. O que? O que? O que? O que? Como está o prazer de rir, o palco, o futuro do rei, de caralho, de má, ou até de mais de juros, se quer entrar na onda, eu sou acompanhado. O brinco está balançado no mundo, balançado. Só vai embora, só vai embora. Eu queria também, porque a pessoa fala pra fazer uma dança, é bom fazer uma dança e bom te cansar da tua vida. Então existe isso, na verdade. E eu tinha a sorte de conhecer a primeira pessoa que não tinha vergonha de aparecer comigo, de consumir, divulgar comigo, que foi esse vídeo da Rocinha. Se você conhece Júlio Leonardo, um amigo dele também. e eu conheci ele numa banda e foi no casting em Botafogo. Ele foi o cobrador na banda, ele cantou lá. Eu falei, ah, você faz funk e ele faz outro vídeo. Então eu falei, ah, vamos te encontrar com a professora fazendo esses assuntos. Eu achei que foi muito legal dele. De nós terem sido em conferência também, na tênis que apareceu comigo nos pais. A gente começou a divulgar e isso foi o meu início na fase do debate. O primeiro, o segundo, o segundo, o segundo, o segundo, o segundo, o segundo. É porque a gente vai ter uma... Eu quero agradecer muito a sua presença. E eu acho que foi muito legal. Foi muito legal. Aplausos